Estava aqui em casa, aqui almoçando agora, meus amigos, né? E entrou um vídeo aqui pelo YouTube, né? E essa conta aqui é uma conta que a gente criou só pra televisão, né? De ninguém. Aqui é uma conta neutra. E aí, do nada, entrou um vídeo, né? Explicando sobre ele. Explicando todos os símbolos ocultos, né? Todos os símbolos ocultos. Aí, olha que interessante, né? Algumas pessoas, às vezes, têm que parar pra pensar. Deixa eu só voltar aqui o vídeo. Aí eles explicam símbolos ocultos. E chega justamente no de Baphomet, né? Primeira vez que eu tô vendo esse vídeo aqui, falei, cara, vou mostrar pra eles como que mostram, falam as coisas, né? Então, aqui tem o nome do vídeo, ó. Sigilo de Baphomet. Vocês sabem, né? Que são seres da dimensão dos espelhos. Que eu já cansei de falar pra vocês. E aí eu vou colocar aqui só pra vocês pegarem como que algumas coisas são faladas superficialmente por alto, mas tá ali, né? Olha só. Deixa eu voltar um pouquinho. Apareceu aqui um canal que fala sobre símbolos. Eu vou colocar aqui. Você falou sobre sigilo de Lúcifer, mas vai entrar de Baphomet. Como amuleto de proteção. É. O emblema oficial da igreja de Satanás apresenta a cabeça de um bode e um pentagrama invertido, cercado por letras hebraicas que soletram Leviatã. Leviatã é uma criatura mítica do mar que simboliza o caos e é visto por teólogos cristãos como o demônio da inveja. O pentagrama invertido indica que as coisas físicas e os desejos são mais importantes do que a crença espiritual. É visto pela igreja como o núcleo da filosofia rebelde do satanismo. Baphomet tem laços históricos com os cavaleiros templários, que foram acusados de adorá-lo como uma divindade. A imagem de Baphomet foi criada pelo ocultista francês Elifas Levi em 1854, apresentando elementos binários como humano-animal, masculino-feminino, bem-mal, supostamente simbolizando o equilíbrio. Versões mais antigas do sigilo incluíam os nomes Samael e Lilith. Samael é frequentemente associado ao papel de acusador, adversário ou anjo destruidor. Lilith é, teoricamente, a primeira esposa de Adão, descrita como um demônio primordial que foi banida do Éden por se recusar a se submeter a Adão. Em muitas sociedades ocultas, Baphomet simboliza Satanás, o anjo caído. Sol negro. O sol negro é um símbolo de roda solar. Deixa eu desligar aqui e virar aqui para falar para vocês. Viram as coisas que eu falo? Vocês viram aí no vídeo que apareceu sobre símbolos ocultos. Entrou ali e já, desde muito, já falava-se sobre Leviatã. Leviatã é o deus que os bodes louvam, que vieram do mar. Não é do mar? Leviatã não veio do mar? O universo não é o mar? O universo não é um grande mar? Um ser das águas. Então, para vocês verem que como as coisas, mesmo que eles explicam, não conseguem entender. E eu já passei para vocês, né? Leviatã é um ser do mar. Sim, do mar, do cosmos. O universo é água. É um grande mar. É um oceano profundo. Percebem? Como só falta alguém para ajudar a ligar os pontos para vocês. E aí, falando sobre Lilith, né? Que muito no passado fazia-se referência a Lilith. Lembra da série, do vídeo que eu levei e fiz referência e falei que Lilith era, né? Ali, na ligação com Miguel. E ela foi para o lado dos seres da dimensão do espelho, que cultuam Leviatã, a besta do mar. Mas não é o mar da terra. É o mar do cosmos, do universo. É porque as pessoas não têm acesso à total informação. Então, por isso vocês percebem, né? Que, tipo, faltam ligações. E essas ligações, elas não vêm daqui. Então, quando falo do Leviatã, seu monstro das águas do mar, porque, na verdade, Leviatã é do mar, do cosmos, do universo. Entenderam? E Lilith sempre esteve ligada a Baphomet, que, na verdade, Baphomet, Lúcifer e Beuzebú formam a trindade, né? Dos seres da dimensão do espelho, os seres bodes. Legal. Eu vi isso aí. Foi, pô, vou mostrar para eles como sempre, desde o passado, já se mostrava as ligações. Mas a igreja católica veio com o cristianismo para não deixar ninguém enxergar. Por isso, quando eu trouxe sobre os Leviatãs, tiveram muitos retardados que seguiam o trabalho. Retardados mesmo. Começaram a falar, poxa, mas não tem nada a ver. Ele está criando fantasia, né? Que ele está falando coisas fantasiosas. O Leviatã é um monstro dos mares, que está na Bíblia. É porque, assim, é lógico que tem muita gente que nem se compara ao nível de conhecimento que eu tenho. E tiveram algumas pessoas que queriam imitar, né? Mas, tipo, é sério, né? Brincadeira. Então, isso mostra, mais uma vez, o quão eu vou lá no espaço. Eu vejo os Leviatãs no espaço. E o que eu trago é algo que ninguém traz. Nisso eu tenho que me gabar. Tá bom? Um abraço para vocês. Deixa eu voltar a trabalhar. Quer falar, Fabiana? Pode falar. Quando você falou da trindade, né? Eu lembrei de você comparar, né? Que é a mesma trindade do pai... Isso, é a trindade. Isso, né? A trindade, né? Que é camuflada. Ela está camuflada na religião. Então, a trindade que a igreja católica ensinou e que os evangélicos protestantes seguiram, né? É sempre a Lúcifer, Baphomet e Beuzebú, que é a trindade seguida. E Maria, mãe de Jesus sagrado, é Lilith. Então, abre os olhos. Chamados a despertar sempre, viu? Um abraço, um beijo para todos vocês. Um abraço, um beijo para todos vocês.